Oi meus amores, muito bem vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisa de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de pesquisa de preços nas Casas Bahia eu espero que vocês gostem, se gostar deixa aquele like, inscreva-se no meu canal muito obrigada e vamos conferir os produtos e aqui é como fica a forma de pagamento no cartão de crédito e agora vamos conferir os próximos produtos Música 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 E antes de irmos para o próximo produto não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no meu canal muito obrigada e vamos conferir os próximos produtos Música 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 E se você assim como eu gosta de estar sempre fazendo pesquisa de preços inscreva-se no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações muito obrigada pela sua ajuda e vamos para o próximo produto Música 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 E é isso meus amores que eu pude trazer para vocês eu espero que vocês tenham gostado e se gostou deixa aquele like e inscreva-se no meu canal muito obrigada e até mais Música Música